E aí galera do canal, tudo bem? Com vocês, Demi Motos. Pessoal, hoje eu estou com uma FAN 150 2011 falhando, sem segurar a aceleração. Muitos diriam que é problema na injeção. É o que o pessoal pensa logo. É injeção. A injeção está ruim. Bomba está queimada, querendo queimar, bigotor está entupido, está com algum senso, algum problema. E não é, pessoal. Nem sempre é. Muitas das vezes, a gente aprende esses problemas aqui, sendo que não é injeção, nenhum desses fatores que eu falei. O pessoal gasta a toa, sem necessidade, sendo que poderia economizar bastante. Mandando o mecânico fazer esse serviço, que ele escolhe em torno de R$20, R$15, R$20. Ou até mesmo você pode fazer, que eu vou fazer outro vídeo a seguir, ensinando como fazer esse serviço, que aqui eu estou mais para mostrar o problema. Aí no outro vídeo eu vou mostrar como corrigir o problema você mesmo. Aqui, a moto, ela não segura a aceleração. A aceleração dela não segura e falha também andando. Mas eu vou mostrar aqui logo o primeiro problema crônico dela, que é esse daqui. Liguei. Ó, com a acelerada, ela está funcionando. Vou parar e acelerar, ela vai morrer. Parar e acelerar, ó. Morreu. Muitos diriam que isso aqui é para ir na injeção, né? Mas não é injeção. Aqui é válvula presa, pessoal. Não é injeção, ela traz um problema. Quando a válvula está presa, o motor não consegue comprimir o suficiente para continuar funcionando. Acaba que a moto morre. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui a tampa de válvula e mostrar que uma das válvulas está presa. Geralmente é a de escape, que é a que aquece mais. Ela aquece mais e acaba que ela se desgasta mais rápido. Aí faz com que ela trave a válvula, com a válvula presa. Que eu vou abrir e mostrar. Que vocês vão economizar bastante. Que eu estou aqui para dar dicas para economizar. Porque o tempo não está fácil, né? Está tudo muito caro. E se puder economizar, é bem bacana. Galera, a tampa de válvula já está aberta. E como eu disse, realmente é válvula presa. Veja só aqui, ó. Esse é o parafuso de regulagem de válvula de admissão. E esse é o de escape. A admissão está com folga, de boa. Estão vendo aqui, ó. Deixa eu parar aqui, que minha mão está tremendo um pouquinho. Está vendo, ó. Está mexendo de folga, de boa. Essa daqui está filé. Já essa daqui, ó. Não mexe nada, ó. Estão vendo aqui, ó. Não mexe nada. Essa válvula aqui está presa. E isso, como eu falei para vocês. Lembra que eu falei que era a válvula de escape? Porque, geralmente, é a de escape que prende, pessoal. Geralmente, é a de escape. Por quê? Porque a válvula de escape, ela não tem um combustível para resfriar ela. Aí acaba fazendo ela desgastar mais do que a de admissão. E quando ela se desgasta, acaba prendendo mais a válvula. E acontece isso. O motor não consegue ter compressão. E sem compressão, o motor não segura ligado. Porque não está conseguindo comprimir o motor para ele ficar funcionando. Aqui era só isso. Eu vou aqui regular. Lembrando, pessoal, que a regulagem de válvula, eu vou estar ensinando no vídeo a seguir. Vai ter o link abaixo desse vídeo aqui, pessoal. Aqui, eu vou fazer a regulagem, colocar a tampa e vou mostrar para vocês que a moto vai ficar contando o filezinho e sem falhar. Aqui, eu já fiz a regulagem de válvula já. A válvula já está regulada. Vocês vão ver que realmente resolveu. E como eu disse, economizando bastante. Por quê? Não mexeu em injeção eletrônica, não mexeu em sensor, não mexeu em vela. Não mexeu em nada disso. Só a regulagem de válvula. Veja aqui. Vou ligar a moto. Ó, a moto agora está ligando fácil. Vocês lembram que ela tem uma dificuldadezinha para ligar na hora da partida? E agora está segurando a aceleração de boa. Era só a válvula presa mesmo. Vou te ligar aqui agora. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Curta, compartilha e se inscreva para o canal crescer cada vez mais. E lembre-se, no link deste vídeo tem ensinando como regular as válvulas. Pessoal, valeu. Obrigadão aí.